Os vencedores lotam o estádio Ronaldo Junqueira, a Caldense tem Edmilson, o artilheiro do campeonato e o Cruzeiro tem Dida, goleiro que espera ser chamado para a seleção brasileira. Quem vai vencer essa batalha? Eu tô lutando pela artilharia, ele tá lutando pra ir à Copa do Mundo. Vamos ver quem vai vencer no final. Nós sabemos o grande potencial que esse jogador tem, marcar meio pra não dar oportunidade pra que o Cruzeiro vence. O Cruzeiro na base do toque de bola é mais objetivo. Aos 11 minutos, Elivelto põe a equipe azul na frente do placar. O primeiro tempo tem muita disputa de bola, mas poucos lances animam o torcedor. Na segunda etapa, é a Caldense que parte para o ataque e consegue o empate na jogada individual de Regis. A sorte ajuda o goleiro Marcão. Ele tenta a defesa com as mãos, mas a bola bate na cabeça. O Edmilson não marcou, mas continua como artilheiro do campeonato com 11 gols. Dida sofreu um gol de Regis, mas ainda é o goleiro menos vazado da competição com 12 gols. E fica de olho na lista de Zagalo. Vamos ficar aguardando aí, se Deus quiser, a convocação, o professor Zagalo me chama. Independente desse jogo aqui, o Dida é um extraordinário goleiro. Como um bom baiano, que eu acho que ele é baiano também, a gente torce pela felicidade dele, que ele torce que ele seja... A gente tá fazendo esse jogo aqui, o Dida é um이다. E da... Oito!